Vamos curtir o bregão menino, você já cantou ao vivo Itamar, cede de bonito, tamo junto Depois de uns dedos na cara, depois que a voz alterou Uma boca fala fita, a outra respondeu Um tento ir embora e o outro com medo, se joga no meio Um grita, me esquece, o outro sussurra, pensa de ele E sabe o que eu te falei, pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela remoa Cuidado com essa desamizade errada Cuidado pra não ir pra balada e voltar à balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, ver se não me acha Depois de uns dedos na cara, depois que a voz alterou Uma boca fala fita, o outro com medo, se joga no meio Um grita, me esquece, o outro sussurra, pensa de ele E sabe o que eu te falei, pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela remoada Cuidado com essa desamizade errada Cuidado pra ir pra balada e voltar à balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não perder, ver se não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela remoada Cuidado com essa desamizade errada Cuidado pra ir pra balada e voltar à balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, ver se não me acha Oh, 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 oh Obrigado.